A gente começou o GE, a gente hoje começa um pouquinho mais rapidinho porque a gente está falando de Vitória, né? E tem um jogo importante amanhã contra o Vasco, uma boa chance aí talvez para o Vitória vencer a primeira na Série A. O Vasco está meio abalado, levou 3 a 0 do Bahia durante a semana, eliminado na Libertadores. E o Vitória tem boas opções de ataque, mas está precisando dar aquela ajustada de leve na defesa. Vamos ver. Os três gols que eliminaram o Vitória da Copa do Brasil ligaram um alerta vermelho no clube. As rebatidas de Kaique nos dois primeiros gols mostram insegurança. O goleiro já sofreu 13 gols em 8 jogos desde que assumiu a titularidade. A fragilidade do sistema defensivo também ficou evidente no terceiro gol, marcado de cabeça por Romero, 10 centímetros mais baixo que o marcador Pedro Botelho. Wagner Mancini durante a partida mexeu no time e funcionou. André Lima marcou o gol de honra, ele tem presença diária, pode ser a aposta para o gol da Vitória contra o Vasco domingo em São Januário. Além dele, Luan também entrou bem dando opções pelos lados do campo. E mesmo fora de casa, talvez o Vasco seja o adversário certo para vencer a primeira no Brasileirão. É que o time carioca vive uma crise administrativa enorme. Dentro de campo, a equipe vai bem no Brasileirão. Só que está eliminado da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. A derrota por 3 a 0 para o Bahia na quarta-feira mostrou um time frágil defensivamente que em momento algum conseguiu se impor no jogo. Em casa, jogando em São Januário, pode até ser diferente. Por isso, o Vitória precisa estar concentrado e confiante o suficiente para jogar muito melhor do que jogou na quinta-feira contra o Copa do Brasil. E aí Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor! Tchau! E aí Viva o meu amor!